No mais amigos, o presidente da Câmara Municipal de Eusébio, vereador França, segue internado pelo quinto dia. Após sentir fonte de dores abdominais no último domingo, apresentando um sintoma de uma infecção abdominal, convencido pela família, foi ao médico, ainda no domingo por volta das quatro da tarde. Após uma avaliação, o presidente da Câmara ficou internado, não comparecendo na última segunda-feira, na sessão da Câmara Municipal. Por conta de fortes especulações na cidade, nesse momento, entrei em contato com a filha do presidente da Câmara, a Raquel, que me passou a seguinte informação. Segundo ela, o pai passou já por uma bateria de exames, porém, ainda não se tem um diagnóstico preciso, o que causa essas dores abdominais e esse desconforto. O França permanece internado, vem sendo tratado com antibiótico, ele não está entubado, o estado de saúde dele é estável e se espera os próximos exames mais precisos, para que possa daí a medicação e o tratamento correto para combater esse desconforto com que o presidente da Câmara está enfrentando. A filha, na ocasião, agradeceu a manifestação de carinho e, ao mesmo tempo, o homem de fé, que é o presidente da Câmara, se manifesta muito agradecido às mensagens que vem recebendo de apoio e solidariedade por esse momento menos bom. Mais detalhes sobre o estado de saúde do presidente da Câmara Municipal de Eusébio. Você terá mais informações a qualquer momento. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia, passa por aqui.